A Marinha do Brasil realizou em Brasília uma cerimônia comemorativa aos 152 anos da Batalha Naval do Riachuelo, que ocorreu em 1865 na Argentina. O evento, que contou com a presença do presidente Michel Temer, do ministro Raul Júquima e autoridades das Forças Armadas, marcou o fim das celebrações do 19º aniversário do Ministério da Defesa. O Brasil é um país pacífico, mas não é um país indefeso. Por isso, é tão importante reverenciar aqueles heróis. E essa data magna da Marinha, ela representa uma conquista, não só para a própria Marinha, mas para todos os brasileiros. Nós vamos passar, se Deus quiser, um Brasil melhor para os nossos filhos e nossos netos. Essa é a grande mensagem do 11 de junho. E hoje, mais do que nunca, essa mensagem não é só da Marinha. Essa mensagem é das Forças Armadas, é do Ministério da Defesa, que vem integrando, vem aumentando a interoperabilidade das forças, porque hoje a guerra moderna, os conflitos modernos, exigem uma interoperabilidade que só uma estrutura como o Ministério da Defesa pode dar. Então nós temos que nos preparar para o futuro, olhando para o passado. E o Ministério da Defesa, aos 18 anos, significa o atingimento de uma maturidade. Maturidade hoje que já é sentida pelo significado que o Ministério atingiu na esplanada, pelo, vamos dizer assim, o domínio ou a ascendência que ele tem sobre as forças e pela importância que ele tem para as forças e para o Brasil. Na cerimônia, também foram condecorados, com a medalha da Ordem do Mérito Naval, civis e militares, que prestaram relevantes serviços à Marinha do Brasil. Na nossa carreira, a gente tem determinadas fases para receber as medalhas e chegou a minha fase de receber essa. Eu estou muito feliz com isso. O reconhecimento institucional que a Marinha tem pelo meu trabalho, por tudo aquilo que a gente doou para a Marinha. O Ministério da Defesa é o elo onde se funde o elemento civil e o elemento militar. na defesa, na soberania e nos interesses do nosso Brasil. Por isso, isto aqui faz parte da defesa e a defesa faz parte, isto aqui, a data magna da Marinha brasileira. Das Ge Pie. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto